A data de 10 de junho é um momento importante, principalmente em relação à conscientização, pois é quando é comemorado o Dia Mundial de Alcoólicos Anônimos, uma importante instituição que mundialmente ajuda na conscientização e principalmente na recuperação de inúmeras pessoas. Para que possamos entender um pouco melhor sobre a instituição, sobre sua história e sobre a importância dela na vida de tantos, conversamos com dois integrantes do Alcoólicos Anônimos aqui de Videira. Nessa data aí é comemorado o Dia Mundial de Alcoólicos Anônimos. E como a nossa sociedade, o país, o mundo tem muita dificuldade, muitos problemas com o alcoolismo, Alcoólicos Anônimos entra nessa jogada aí para ajudar pessoas que têm problemas com o alcoolismo. Então essa é a principal e única finalidade da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Com certeza o alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e incurável. E muitas pessoas não se dão conta disso. E a pessoa, por mais que ela venha mais tarde entender que está ultrapassando os limites e sozinha ela não consegue sair. Se não tiver um grupo de apoio, uma religião que ajude, a pessoa sozinha não sai. Porque a tendência é cada vez beber mais e a própria natureza vai se entregando e cada vez o corpo vai pedindo mais. E a pessoa não consegue parar sozinha. Alguns conseguem, mas é lá um que o outro. Nisso tudo entra a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. É um trabalho muito legal, porque é um trabalho totalmente voluntário. É uma entidade totalmente sem fins lucrativos. É pelo amor mesmo. Pelo amor e é feito por pessoas que já tiveram um problema. Então falando de experiência real, de como se livraram do alcoolismo. O que a única solução para o alcoólico é ele evitando o primeiro gole todo dia. Então ele sozinho não consegue isso. Ele faz um tratamento numa clínica, aqui nós temos a comunidade terapêutica de São Francisco. Eles fazem o tratamento, o tratamento é temporário. Depois disso a pessoa volta a reintegrar a sociedade, mas para isso ela precisa ter assistência. E essa assistência, Alcoólicos Anônimos é quem fornece para a pessoa que deseja parar de beber.